E ao deputado Coronel Henrique, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição pela deputada Marília Campos e pelo deputado Coronel Henrique. A presidência proclama a destinação dessa reunião, que é debater com a coordenadora do Comitê Gestor Pro Brumadinho, doutora Luísa Barreto, as compensações da Vale, em virtude do rompimento da barragem no município de Brumadinho, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, com muita satisfação, em nome da deputada Marília e do deputado Coronel Henrique, registra com muito prazer a presença das alunas e dos alunos do 1º período e 2º período de Pedagogia da UNA. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos votar um requerimento que está assinado pela deputada Marília Campos, pelo deputado Coronel Henrique, requerendo que seja realizada audiência pública com a finalidade de ouvir a Confederação Nacional do Transporte, CNT, a respeito do estudo intitulado Plano CNT de Transporte e Logística, elaborado por aquela organização e que trata do desenvolvimento do setor, inclusive do modal ferroviário. Já tive acesso a esse documento, um documento bem forte e com dados muito importantes para esta comissão. Está em votação o requerimento. A deputada Marília e o deputado Coronel Henrique, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. doutor Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais, da Advocacia do Estado de Minas Gerais, agradecendo, em nome de todos, doutor Valmir, tem sido realmente um grande líder nesta questão ferroviária em Minas Gerais. Agradecer a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, empenhada desde o primeiro momento nesta luta, e hoje o doutor Valmir me corrigiu, porque eu saio gritando para todo mundo que ele é o titular da ação contra a Vale em relação a Brumadinho. Diz ele que são dois colegas, doutor Mário Nepomuceno, procurador, e doutor Lissandro, que também são esses dois titulares dessa ação contra a Vale, em que a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais cobra o trem de passageiros da Estação Central de Belo Horizonte, passando pelo Calafate, Barreiro, Ibirité, Sarzedo, Bom Jardim, Mário Campos, até Brumadinho e Otim, e a outra linha, que é a linha Parque Estação Belvedere até o Otim, seria um trem turístico. Então, está na ação da nossa Advocacia Geral essa determinação para que a Vale faça essas obras. É importante, doutora Luiz e doutor Valmir, também dizer que, nesse momento, nós temos uma invasão na linha, em olhos d'água. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia esteve lá. Registro a presença do deputado Glaicon Franco, doutor Glaicon Franco, membro dessa comissão também, lá da nossa conselheira Lafayette, centro das nossas ferrovias também. Então, nós já temos a determinação de reintegração de posse e esperamos que, nesses entendimentos, também tenhamos recursos para transferir essas famílias para outro local, para que esteja garantida a passagem desse trem, que é muito importante também para a população de Brumadinho e da região, porque retoma o vigor turístico da região de Brumadinho. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais fez muito bem em assumir esse papel tão fundamental em favor da população de Brumadinho. Registro com muito prazer também a presença da doutora Luísa Cardoso Barreto. Ela é assessora da vice-governadoria e, como eu disse, ela é a coordenadora do comitê gestor pró-Brumadinho e das compensações da Vale, a contrapartida da Vale, nossa querida doutora Luísa, que é a general nossa, que nós mandamos e trata-se de, talvez, uma das maiores servidoras públicas que eu conheci. No talento, no brilhantismo e na disposição de trabalhar pelo povo de Minas Gerais. Eu tenho uma admiração pela doutora Luísa, que já trabalhou nessa casa também, mas, especialmente, no governo do Estado, já há algum tempo, pouco, porque ela é jovem ainda, e agora à frente de algo que todos nós estamos olhando com muita expectativa e estamos torcendo para que ela alcance uma grande vitória para a população de Brumadinho. Será uma vitória de toda Minas Gerais e de todo o Brasil, nós que acompanhamos com tanta atenção esta questão. Registro também com muito prazer a presença do professor Antônio Augusto Moreira de Farias. Ele é coordenador da Minas Trilhos, o professor está aqui conosco, e também do Sérgio Mota de Melo, diretor da OSCIP Apito. Aí o trem chega. Quando Apita, chega mesmo com o nosso querido Sérgio. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu queria usar poucas palavras, até para dar condição para os meus colegas da comissão e para a minha colega da comissão poder fazer uso da palavra, o coronel Henrique também é autor desse requerimento, eu queria dizer da nossa expectativa, doutora Luíza e também doutor Valmir, expectativa da atuação firme do Estado. As notícias que saem nesse momento da atuação da Vale são notícias que nos preocupam. Essa notícia da sonegação de impostos com Minas Gerais, um valor impressionante, é claro que isso tudo tem que ser apurado, mas se é verdade que se sonegou tudo isso do Estado de Minas Gerais com um acerto com a Suíça de venda mentirosa para a Suíça de minério e com um valor mais baixo dentro de Minas Gerais e um valor mais alto na Suíça, isso tem que ser apurado? Então, a gente espera da advocacia geral, do nosso procurador geral, dos nossos procuradores, muita firmeza em favor da população de Minas Gerais. Doutora Luíza, também confiamos muito no seu trabalho e que a senhora cumpra também representando a população de Minas Gerais com muita firmeza. Conte, eu creio que eu falo em nome da minha colega, deputada Marília Campos, do coronel Henrique, do vice-presidente dessa comissão aqui presente já, doutor Gustavo Mitre e o doutor Gleicon Franco também. Seja muito firme, terá o nosso apoio e eu sei que é o apoio das entidades também, as entidades todas acompanhando e preocupadas, mas eu tenho dito sempre, coronel Henrique, que chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais. Ficaram muitas coisas para trás. Ficou Itabira, nem o Valério Doce Futebol Clube sobreviveu, coitado. Nem o Valério Doce, que formou tantos atletas, que chegaram, inclusive, alguns à seleção brasileira. Nem ele sobrou, a Vale abandonou até o Valério Doce. Depois, para espanto de Drummond, os dois poetas e a poetisa de Itabira e Damares Félix ali presentes, Itabira, o Sul. E Pontal, a qualquer momento, cai na cabeça da família de Damares Félix lá em Itabira. Ela fica apavorada, não é? Está amarrando lá em nome de Jesus para não acontecer isso. Depois, nós temos o abandono dos trilhos. Temos a questão da Samarco, doutor Luiz, e agora o Brumadinho. Então, é firme e com todo o nosso apoio ao seu trabalho. Temos muita esperança no seu trabalho e confiamos muito na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que tem demonstrado que é uma agência, não de um governo, mas uma agência do Estado de Minas Gerais. Os procuradores da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, eles honram esse Estado com o trabalho deles. Portanto, eu passo imediatamente a palavra ao Coronel Henrique, também coautor do requerimento que deu origem a essa reunião para suas considerações iniciais. Senhor presidente, deputado João Leite, senhor vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, deputado Amarília Campos, deputado Gleicon Franco, prezados convidados, doutora Luíza, doutor Valmir, os demais convidados para essa audiência pública. Eu tenho dito que o Brasil tem pressa, que Minas Gerais tem pressa e que Brumadinho tem mais pressa ainda. E fico muito feliz, senhor presidente, de estar tendo oportunidade de participar nessa comissão e dessa audiência pública, pois na segunda semana do mandato, dia 16 de fevereiro, eu tive a oportunidade de sobrevoar a área da tragédia de Brumadinho. Naquele mesmo dia, eu me reuni com o diretor do Museu do Inhotim e com o prefeito de Brumadinho. E uma aspiração inicial, tanto do diretor do Inhotim como do prefeito de Brumadinho, era a reativação ou a ativação da janela de passageiros no trem entre Belo Horizonte e Brumadinho. Imediatamente, no dia 19 de fevereiro, eu protocolei o requerimento número 116, barra 2019, em que solicitei que fosse encaminhada à MRS pedido de providências para implementação de uma linha de transporte de passageiros entre o Museu de Arte e Ofícios da Praça da Estação de Belo Horizonte e o município de Brumadinho, incluindo o Museu Inhotim, com o intuito de fomentar o turismo e o desenvolvimento socioeconômico de Brumadinho e região, especialmente após a tragédia do rompimento da barragem 1 do Córrego do Feijão. Portanto, esse momento de estar agora reunido com os responsáveis, tanto do comitê gestor como da parte jurídica e de cobrança da Vale nesse sentido, e também com informações de que a presença dessa linha de passageiros ferroviários está previsto na prestação de contas da Vale com Brumadinho, com Minas Gerais e com o Brasil, no sentido de tentar minimizar o mal que foi feito a Minas Gerais e ao Brasil. Portanto, é um momento oportuno para discutirmos esse ponto. Outras audiências públicas estão sendo realizadas nessa Casa, que é a Casa da Voz do povo de Minas Gerais, para que possamos, como representantes do povo desse Estado, realizar ações no sentido de cobrar das autoridades que ações saiam do papel, que deixem de ser discurso e passem para ações reais. Considero aqui, agradeço muito essa oportunidade, senhor presidente, de dialogar com pessoas que estão diretamente relacionadas com a execução dessa tarefa. Conte com o meu apoio e uma boa tarde. Muito obrigado, coronel Henrique. Deputada Marília Campos. Não é possível, é de contagem, da estação Bernardo Monteiro. Estou querendo ouvir os nossos convidados, depois, no momento oportuno, eu me posicionarei. Obrigada. Nosso vice-presidente, deputado doutor Gustavo Mitri, autor também desse requerimento, tem a palavra. Boa tarde a todos. Estou contemplado aqui. Daremos sequência à reunião. Em momento oportuno, daremos a palavra novamente. Obrigado. Deputado doutor Graicon Franco. Eu vou ser breve, senhor presidente, cumprimentar aqui os nossos convidados. Estivemos ontem em Brumadinho, na reunião externa da CPI, e levamos a sua mensagem, convidamos a todos que pudéssemos estar aqui hoje, para que a gente possa colocar esse projeto, que, na verdade, é um anseio, um sonho dos moradores de Brumadinho, região, para que a gente possa, como foi colocado muito bem por vossa excelência, revigorar o turismo naquela região. Já envidamos esforço, né, presidente, para tentar, naquela época, parceria com a MRS e com a Vale, usar ali, naquele momento, os trens da Vale, para que a gente pudesse tirar as comunidades que estavam ilhadas naquele momento, mas, infelizmente, por questões técnicas, nós não conseguimos obter êxito nessa empreitada, mas tenho certeza que nessa, dado o trabalho de vossa excelência e com a sensibilização dos órgãos envolvidos, nós vamos, sim, dar esse passo à frente, para que a gente possa minorar os graves problemas econômicos que afligem aquela população em especial. Muito obrigado, deputado Galé Confranco. É sempre difícil para a Vale resolver isso, né? Três comunidades isoladas de Brumadinho, e eles prometendo uma ponte que eu acho que ainda não está pronta a ponte. Passei lá ontem por dentro, que eu estava vindo da minha querida conselheira Faiete, a ponte ainda não está pronta. Não está pronta a ponte. Eu sempre fico preocupado com isso, viu? Diz que as empresas resolvem tudo, que o Estado, ele é lento, é as empresas que são rápidas. Imagine que até hoje não conseguiram fazer uma ponte. Não puderam motorizar um vagão para que as pessoas que estão nesses lugares possam vir ao médico e fazer compras. Eu, deputado Galé Confranco, é médico, é mais contido. Aí ele fala, problemas técnicos, ele é muito amável, né? Não é problema técnico, não, é falta de vontade mesmo. Registro aqui com prazer a presença de Mário de Assis, presidente da Associação de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais. Imagino como que Mário está, como que a quantidade de órfão que ficou lá em Brumadinho, né, Mário? Imagino como é que está o seu coração. Esse que saiu daqui foi a Janaúba chorar por causa da professora Helen. Hein? Chorou lá. Bom, vamos, então, agora passar a palavra à doutora Luísa Marreto. Quero agradecê-la pela disponibilidade com a comissão, com a Assembleia Legislativa. Ela tem uma apresentação. Fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo. A senhora tem a palavra. Bom, boa tarde, deputado João Leite. Agradeço pelo convite e pelas palavras sempre muito gentis. Boa tarde aos deputados Coronel Henrique, deputada Marília Campos, deputado Gleicon Franco, deputado Gustavo Mitter. E também ao doutor Valmir, nosso procurador do Estado, que tem auxiliado muito na questão das rodovias. E a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Eu trouxe uma apresentação bem breve. Primeiro, apresentar o que é o Comitê Gestor Pro Brumadinho, do qual sou coordenadora. O Comitê Gestor Pro Brumadinho foi criado pelo Decreto 176, do dia 26 de fevereiro de 2019, com o intuito de trazer uma melhor coordenação das atividades no âmbito do Poder Executivo Estadual referentes ao desastre de Brumadinho. Então, o comitê foi criado na percepção de que a atuação estatal não deve ter vácuos ou sobreposições. O Estado precisa de muita organização na sua atuação para garantir uma efetiva reparação aos atingidos, uma reparação socioeconômica, uma reparação ambiental, que são muito necessárias. Então, o comitê agrega alguns órgãos estaduais, então, a Advocacia Geral, Controladoria Geral, Secretaria de Governo, Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, de Desenvolvimento Econômico, de Trabalho e Desenvolvimento Social, Transporte e Obras Públicas, Saúde e também o Corpo de Bombeiros, mas também participam do comitê, eventualmente, e conforme a temática ser discutida em cada reunião, outros órgãos, como o caso, por exemplo, da Secretaria de Turismo, que tem uma grande relação aqui com a questão dos trens. Só passando brevemente o contexto jurídico, a gente tem hoje o Estado liderando, no polo ativo, duas ações em relação ao desastre de Brumadinho. Uma ação é da tutela antecipada, na qual foi feita logo imediatamente ao rompimento da barragem, um bloqueio de um bilhão de reais nas contas da Vale, e nessa ação foram já definidas uma série de medidas de caráter emergencial que a empresa deve cumprir, como a remoção do volume de lama, mapeamento de potenciais de resiliência de área atingida, dentre outras tantas, incluindo também o pagamento de indenização aos atingidos. No contexto dessa ação, então, estão elencadas apenas aquelas ações de caráter emergencial. Paralelamente a ela, corre uma ação civil pública que traz o pedido de obrigação pela Vale da interrupção, mitigação, recuperação e remediação dos danos socioambientais e socioeconômicas. Então, é nessa ação civil pública que vão ser tratadas todas as ações para efetiva recuperação de danos, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo, em relação ao desastre de Brumadinho. E, dentro dessa ação, o Estado solicita o estabelecimento de algumas medidas compensatórias, sendo as medidas compensatórias entendidas como aquelas que não têm relação direta e imediata com o desastre, ou seja, que não é uma medida para conter algo que foi danificado ou afetado diretamente pelo desastre, mas que pode auxiliar o município afetado e as regiões afetadas, a população, a uma recuperação efetiva. Então, dentre as medidas compensatórias hoje solicitadas pelo governo de Minas Gerais, no âmbito dessa ação, está a recuperação e a reativação da linha férrea entre Belo Horizonte, Brumadinho, Águas Claras e Eldorado, com a disponibilização de um trem de passageiro e criação de duas estações em pontos turísticos de Brumadinho. Então, dentro de um projeto que já vem do governo de Minas de alguns anos, esse trecho corresponde à linha 2, elencada no mapa ali, que trata, portanto, de um trecho que passa nos municípios de Mário Campos, Sarzedo e Birité, passa também pelo centro de Belo Horizonte, e tem ramais que vão até a cidade industrial e outro até o Belvedere. Vou passar. E aqui a gente traça, um pouco difícil a leitura, um detalhamento desses trechos. Então, a gente tem um subtrecho, que é o subtrecho Calafate-Brumadinho, com 55 quilômetros de extensão, a estação Ferrugem Eldorado, 2,3 km de extensão, e de Birité, Águas Claras, com mais 20 quilômetros de extensão. E, conforme estão ali nas observações, esses trechos têm características diversas. Então, a gente tem uma pequena área que hoje está abandonada, sem trilhos, mas a gente tem trechos, a maior parte deles, com linhas efetivamente implantadas, cabendo, na verdade, um melhor aproveitamento. Então, de forma bastante breve, essa era a minha apresentação. Estou aqui para ouvi-los e, no que puder, responder às dúvidas e questionamentos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luíza. Eu posso iniciar uma pergunta? O deputado Marília quer... Bom, eu creio que seria bom a gente ouvir também a Advocacia Geral, porque ela está acompanhando, e depois nós faríamos o debate. Estão de acordo? Vamos ouvir o doutor Valmir Peixoto, procurador do Estado de Minas Gerais. A Advocacia é ela que está movendo essa ação, em nome do povo de Minas Gerais. Reiterar os agradecimentos ao doutor Valmir, que vem acompanhando a nossa comissão desde o início dos trabalhos. Muito obrigado. Leve um abraço a todos os procuradores que têm apoiado tanto o trabalho dessa comissão. Por favor, doutor Valmir, se eu não tenho a palavra. Boa tarde, deputado João Leite. Na pessoa de quem, cumprimento os demais componentes desta mesa, a Luísa Barreto. Um prazer conhecê-la, pessoalmente. Já tinha ouvido falar de você. Do ponto de vista jurídico, eu acho que a Luísa praticamente esgotou a questão ali. Mas eu gostaria de pontuar dois aspectos. Quando houve o acidente lá de Brumadinho, a gente já tinha uma certa expertise, a advocacia já tinha, por causa do que tinha acontecido lá em Mariana. Então, eu falo que é uma ação em tempo recorde. Em três horas e meia, a advocacia de geral do Estado protocolou a petição da tutela antecipada, do pedido de tutela antecipada na questão de Brumadinho. E conseguimos bloquear aquele um bilhão da Vale para essas medidas que são emergenciais e urgentes. Há uma pequena diferenciação do ponto de vista jurídico, porque o que está sendo discutido naquela ação da tutela antecipada e o que está sendo discutido na ação civil pública, onde se insere o pedido da revitalização do trecho ferroviário em questão. Na tutela antecipada, se discutem as questões urgentes e emergenciais relacionadas ao acidente ocorrido. Na ação civil pública, se discutem as demais questões. Qual é o valor expressivo disso? A tutela antecipada foi no valor de um bilhão. A ação global, como um todo, tem um pedido genérico de 20 bilhões, que englobaria todos os pedidos em relação ao ocorrido. E os ressarcimentos, todas as reparações ambientais, socioeconômicas e tudo mais. Como se desdobra esse processo daqui para frente? Talvez seja uma pergunta. O que acontece? Tem ocorrido as audiências de conciliação, onde são postas as questões relacionadas às medidas urgentes e emergenciais, a questão da indenização, a questão do pagamento daqueles valores, que a Luísa já citou, o ressarcimento ao Estado de Minas Gerais dos gastos, com a recuperação dos corpos, a identificação, o próprio pagamento excepcional ao corpo de bombeiros, tudo tem sido discutido na ação. Essas outras medidas compensatórias, onde se inclui a questão ferroviária, elas são um passo à frente na ação principal. Então, é muito importante rememorar aqui, eu acho que esse é o papel fundamental da comissão, porque, se a gente bem lembra, no ano passado, a gente tinha uma guerra perdida em relação à renovação da concessão da Vitória a Minas. E aí eu volto a frisar uma coisa que eu acho que é importante a participação da Assembleia nesse processo, porque foi a pressão da comissão, dos grupos interessados, das ONGs, que fizeram com que esse assunto das ferrovias ganhasse a repercussão nacional que ganhou e que tornou possível que não se fizesse a renovação antecipada da Vitória a Minas no ano passado. Por que eu estou falando isso? Porque também essa questão da linha BH Inhotim, que está colocada na ação civil pública, ela vai ser discutida e negociada também com a Vale. Então, nós não podemos perder o foco em relação à necessidade de participação da Assembleia, das ONGs, dos organismos, da sociedade civil organizada, no sentido de que isso efetivamente seja negociado e resolvido na ação. Porque nós sabemos que é melhor o acordo do que uma decisão judicial que pode demorar, sabe-se lá quantos anos, para sair. Então, eu gostaria apenas de pontuar essa questão em relação à importância da continuidade da participação da Assembleia, das ONGs, da sociedade civil no tocante, à revitalização desse trecho ferroviário. O fato de ter colocado isso na ação, na verdade, é porque a gente trabalha numa mesma sala, eu com os procuradores responsáveis pela ação, e a gente já tinha isso como uma demanda do Estado colocada lá na renovação da Vitória a Minas, junto com a NTT. Então, foi automaticamente, quase que num passo de mágica, a gente conversou e resolvemos colocar como uma medida compensatória, entendendo que exatamente a revitalização da questão turística do Inhotim seria um marco também na reparação socioambiental, socioeconômica para o município de Brumadinho. Então, em sinto, são essas colocações. A gente não tem nada de novo em relação à renovação das concessões, onde também o trecho de BH Inhotim está incluído, a DI continua parada. Então, basicamente, são essas as minhas colocações, deputado João Leite, o início, e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito bem. Muito obrigado, doutor Valmir. Aí de nós, se pararmos, o apito do trem vem com a gente, o professor Antônio Faria também apela, não tem jeito de a gente parar mais. E a Assembleia Legislativa está, os deputados todos, a deputada Marília, os deputados aqui, todos comprometidos com essa questão. Amanhã, doutor Valmir, já o convidei, inclusive, não é? Nós temos uma videoconferência com o Ministério da Infraestrutura, falará o secretário nacional de transportes terrestres, e o presidente Agostinho Patrus, no Plenarinho 4, abrirá essa videoconferência. e o tema da videoconferência são os trechos estratégicos, prioritários, os trechos prioritários para Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de ir com o doutor Gustavo Mitre, o coronel Henrique, no encontro com o general Mejid, e amanhã teremos essa videoconferência também para discutir essa questão. Então, nós continuamos, estará presente também o doutor Diogo Prosdóssimi, que é o secretário de transporte do Estado, e agora ele será aquele que cuidará da questão ferroviária no Estado. Não é isso, doutora Luísa Barreto? Ele vai cuidar, está, inclusive, na reforma administrativa, as competências desta secretaria, que agora assume também a questão ferroviária no Estado de Minas Gerais. Deputada Marília Cantos, temos o prazer de ouvi-la, lembrando sempre de Bernardo Monteiro, aquela estação maravilhosa. Deputado João Leite, memória viva da luta pelas ferrovias ou para colocar os trens nos trilhos. Uma boa tarde a todos e todas. Você também, Luísa, é um prazer estar aqui com você, também com o nosso procurador. Olha, eu ouço falar de Brumadinho, mas eu não me esqueço de Mariana, até porque, há poucos dias atrás, eu vi pela imprensa o prefeito de Mariana fazer um decreto de calamidade financeira, diminuição dos recursos, dos investimentos públicos, da prestação de serviço público. Então, se nós tínhamos uma população que dependia em muito daquela atividade econômica, seja pelo emprego, seja pela renda, turismo, nós temos agora a prefeitura falida, sem condição de prestar o serviço público na cidade. E, também, pela imprensa, a gente está vendo as nossas cidades históricas pedirem socorro, porque sobrevivem do turismo, seja Nova Lima, seja Brumadinho, seja Mariana, Ouro Preto, e, agora, as pessoas têm medo de ir para lá. Então, nós temos perda também do ponto de vista econômico, porque as cidades históricas passam a ser cidades quase que fantasmas. E, com isso, nós agravamos a situação econômica e social dos nossos municípios e do nosso povo. E eu fico muito preocupada, porque a gente não tem mecanismos para forçar, de fato, ou temos, e ainda não usamos, o processo de negociação. Porque a judicialização está judicializado em vários lugares e a situação está, até hoje, sem resolver e o povo sofrendo. Estou vendo a luta do prefeito lá de Mariana que conseguiu levar uma empresa para lá agora, que é uma forma de recomeçar, de reconstruir a cidade. Então, a pergunta que eu faço para a Luísa, que é do comitê gestor, claro que as medidas são fundamentais, jurídicas, mas, de preferência, que a gente tivesse mais mecanismos para pressionar o processo de negociação e a melhor coisa é mexer no lucro, é mexer na venda, é mexer na exploração, que ainda continua a fazer, não em todos os lugares, mas ainda continua a fazer. Quer dizer, nós temos mecanismos mecanismos ou não para estabelecer um processo de pressão para obrigar, de fato, a negociar. E digo isso porque nós estamos falando o tempo todo que a Vale vai reparar, não vai devolver a vida, mas vai, certamente, se comprometer a reparar os danos patrimoniais, o dano ambiental. Eu estive lá, deputado João Leite, na audiência pública em Brumadinho da Câmara Federal e nessa audiência pública e o tempo todo a gente tem visto a Vale dizer, na sua matéria paga, de que está já promovendo as indenizações, pagando, era 100 mil, nem 100 mil para cada morador, mas não era indenização, era um apoio, bom, enfim, uma propaganda violenta. Só que na audiência pública, que durou o dia inteiro, eu não fiquei o dia inteiro, mas todas as entrevistas, ninguém recebeu. Então, o que é fato da reparação? Porque nós estamos discutindo uma cidade, agora, Brumadinho, que precisa ser recomeçada, que precisa ser reconstruída, que precisa ser reparada, não é isso? Como você é do comitê gestor, o que é que tem de concreto? Porque, ao a gente discutir retomada do desenvolvimento econômico-social e os trilhos, e o trem nos trilhos, na minha opinião, ele tem muito mais o papel do que o turismo, porque Brumadinho se relaciona com a região metropolitana. A Vale empregava lá em torno de 600 pessoas, esse é o dado que eu tenho, pode até ser mais com os terceirizados. Onde essas pessoas vão trabalhar? Em Brumadinho? Não é, porque o comércio está fechando. Vão trabalhar na região metropolitana, então, o transporte sobre trilhos, que é um investimento como contrapartida ao que a Vale fez, é fundamental para o recomeço e para a reconstrução da cidade de Brumadinho. Então, tem o papel do turismo, sim, mas tem o papel de integrar Brumadinho, porque quem mora em Brumadinho, e eu já fiz várias audiências públicas de transporte coletivo, e a gente sabe o que as pessoas passam, que moram em Brumadinho e trabalham em Belo Horizonte, ou trabalham em Contágio, demoram uma hora, duas horas, três horas, até quatro horas ida e volta por dia, fora que os empregadores não querem empregar alguém que mora em Brumadinho, em função do preço que isso fica. Então, a questão do transporte sob trilhos, além de garantir mais conforto, agilidade, promover o turismo, eu diria que é integração de Brumadinho, integração da região metropolitana. Essa é uma importante reparação para induzir o desenvolvimento econômico e social de Brumadinho e da região metropolitana. Mas a minha pergunta é, além da judicialização, que eu acho fundamental, o que nós podemos fazer para já começar a reparar? Porque, das minhas idas, que eu fui a Brumadinho, foram várias, não tem nada, só propaganda. Nós vamos colocar as perguntas, depois a doutora Luísa responderá, e também o doutor Valmirtan. O doutor, o deputado Dr. Gleickon Franco, tem a palavra. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Marília. Na verdade, Marília, essa é a grande preocupação. Eu estive lá ontem, inclusive, eu queria fazer menção à nossa vereadora Renata Parreiras, que estava lá conosco. E, quando eu comentei a pedido do nosso presidente que iríamos tratar desse assunto, um dos questionamentos, uma das reflexões que foram feitas a nós, lá na CPI, inclusive pela vereadora, é que a população quer, sim, esse trem de Belo Horizonte a Inhotim, mas tem uma preocupação grande na questão da integração. Tem uma preocupação grande se vai, com certeza, vai embalar o turismo, mas não vai ser um transporte elitista, até foi um comentário que eu teci aqui com a Luísa, porque vai ter uma estação em Brumadinho que já nos tranquilizou, viu, vereadora Renata, a seu pedido, eu já conversei com a Luísa, falou que vai ter, sim. Então, eu sei, nós temos que promover não só o turismo, mas essa integração, para que as passagens sejam em preços acessíveis a toda a população para que seja um transporte, de fato, público, mais barato, e que atenda não só às necessidades do turismo, mas de toda a população no que se tanche ao transporte dessas pessoas à capital. Vossa Excelência, foi de muita sensibilidade, é um clamor lá, essa preocupação, mas a comissão está, de fato, empenhada e, com certeza, vai haver, sim, a responsabilidade civil e penal de todos os envolvidos nessa tragédia que tudo leva a crer, existem indícios de uma tragédia que, no mínimo, vai ser identificada como dólar eventual, no mínimo. Então, é uma situação que precisa ser encaminhada e, com certeza, nós temos que trabalhar esse vértice da questão de como vão ser reparados. O que pode ser reparado? Porque as vidas perdidas não têm reparação. A questão do ambiente. Nós tivemos lá, deputado João Leite, presidente, com inúmeros prefeitos comentando as mazelas que estão acontecendo nos seus municípios. os municípios que estão à frente, as que margem o Paropebo e estão à frente do desastre, tive inúmeros prefeitos com seus relatos. Tem situações lá que, inclusive, estão surgindo fake news sobre a questão do peixe, colocando que o peixe do Paropebo está contaminado. Aí o preço, o quilo do peixe já despencou em relação ao peixe, à tilápia do sul. Então, a questão das populações ribeirinhas que dependem daquela água, os produtores de leite, ou seja, toda uma cadeia foi atingida e os prefeitos estão muito preocupados porque eles não estão tendo respostas quanto a essa situação. Então, essa pergunta vem a calhar nesse sentido, mas, a priori, pelo que a Luísa já colocou aqui para nós, já dá uma certa tranquilidade à população no que tange a esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, que é esse trem que vai ligar Belo Horizonte a Brumadinho. Muito bem, nós temos muitos questionamentos, mas é importante dizer que, na apresentação, a doutora Luísa colocou, são, na verdade, duas linhas. Uma linha é uma linha turística que sai do Parque Estação Belvedere, passando pelo Olhos d'Água, Barreiro, e chegando a Iotim. E a outra linha é uma linha que sai da Estação Central, Antiga Central, não é mesmo? Antiga Central, eu já peguei esse trem quando era menino, e aí você pegava um caminhão de leite lá em Brumadinho para chegar no Rio Manso, terra da minha mãe. Os Parreiros são nossos parentes, o vereador nem quis sentar aqui conosco, venha para cá. Então, os números do governo do Estado, outro dia, em uma reunião com o doutor Prós-Dóce, meu secretário de Transporte, esse estudo anterior fala em 290 mil passageiros dia, porque sai da região de Brumadinho, Brumadinho, Mário Campos, Mário Campos, Bom Jardim, Bom Jardim, Sarzedo, Ibirité, Barreiro, Ferrugem, e vem ali pela região oeste de Belo Horizonte, Calafate, Estação Central. É como disse a deputada Marília Campos, é um avanço, é um avanço, sim, espetacular. Lembrou aqui, doutor Valmeira, queixou o ano passado aqui, a gente achando que íamos perder tudo, nós ganhamos um fôlego agora com essa possibilidade de termos o trem de passageiro, então é importante dizer isso, tem um trem que é de passageiro, não é? Ele pode ser usado para turismo, para alguém aí? Creio que sim, mas é para trabalhadora e para o trabalhador. E tem um trem turístico que sai do Iotim e vai ao Parque Estação do Belvedere. Hoje mesmo, eu conversei com o presidente da Associação do Belvedere, eles estão entusiasmados, eles querem assumir a estação. Essa é outra coisa que, na frente, o Luiz vai poder falar conosco, quem vai administrar esse trem, não é? Quem é que vai cuidar dessa linha? É a Metrominas? É a Secretaria de Transporte do Estado? É a própria Vale? É a MRS? E a outra pergunta é a seguinte, que nós ouvimos aqui a deputada Marília falar. Bom, será que a disposição da Vale, da MRS, é aquela que a vereadora vê aquele dia aqui, que o doutor Gleickon trouxe? Será que é a disposição, é a preguiça que eles estavam aqui? Se for, não vai acontecer nada. Agora, se o nosso procurador ficar firme mesmo e nós aqui na Assembleia ficarmos firmes, eles têm que dar a parte deles. Parece que não aconteceu nada, gente. Os representantes da Vale e da MRS, parece que não aconteceu nada em Minas Gerais. Eu não aguentei, vou repetir, o doutor Gleickon Franco, como ele já operou muito e tal, ele é muito controlado, ele é sangue frio, eu não sou, eu não aguentei, ele aguentou aquilo ali firme. Vamos, meu vice-presidente, falará agora? Questionará? Não? Não? Está bem? Acompanhando? Comandante Coronel Henrique? Sim, senhor presidente, é só para questionar a doutora Luísa, porque o nosso secretário de Cultura e Turismo, o senhor Marcelo Mate, ele acredita que está nessa briga junto conosco. Eu gostaria que a senhora pudesse relatar, porque ele foi, logo que assumiu a pasta, ele colocou que o trem de passageiros, o trem turístico, era uma prioridade da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, eu só gostaria de fazer esse registro e perguntar para a senhora a quantas anda isso no âmbito do executivo, no âmbito da secretaria, se existe realmente o envolvimento da secretaria trabalhando e o governo atento a essas situações que a Assembleia também conduz há um bom tempo a essa preocupação com as ferrovias em Minas Gerais. Só esse questionamento, por favor. Muito bem, vamos ouvir agora o professor Antônio Augusto Moreira de Farias, coordenador da Minas Trilhos. Boa tarde. Em primeiro lugar, dar os parabéns pela Assembleia Legislativa, pela reinstalação da Comissão Proferrovias. Um grande acontecimento, o doutor Valmir apontou com todo acerto aquilo que era um caso aparentemente perdido, aquela renovação antecipada das concessões que prejudicava imensamente Minas Gerais, foi, pelo menos, até o momento, paralisado. Parabéns também a senhora Luísa pelo trabalho nesse comitê que parte de um ponto interessante de algo que já existia. Eu tenho muita preocupação com quem quer reinventar a roda. E muito interessante parte disso. Só que alguns acréscimos precisam ser feitos a esse plano. Porque entre a elaboração dele e o dia de hoje, os dois crimes ambientais da Vale mudaram a conjuntura. como bem disseram primeiramente o doutor Valmir mais comedido, depois a deputada Marília mais cristalmente, a gente está tratando de Brumadinho e Mariana. São inseparáveis. Para a Vale é interessante que isso seja separado, mas na realidade são dois filhos da mesmíssima mãe. Uma mãe grata, deputado João Leite, porque ela, quando foi privatizada, porque é que ela deixou de cuidar não apenas do Valério Doce, mas deixou de prestar assessoria, financiar reparação de igrejas barrocas como em Barão de Cocás, de hospitais como em Santa Luzia, de escolas em toda a região do Rio Doce, porque a Vale, antes de ser privatizada, era a única empresa brasileira obrigada pela própria lei que a criou a destinar 8% de seu lucro líquido a ser reinvestido na região. era o fundo de desenvolvimento da zona do Rio Doce, que deixou de existir com a privatização da Vale. E, além disso, várias outras coisas como essa que a gente está vendo, inclusive o caráter monopolista que a Vale tinha, não tem mais, essa mina de Brumadinho, não era da Vale, era da Ferteco, mas a Vale sufocando suas concorrentes mineradoras por meio do transporte ferroviário, recusando-se a transportar o minério de ferro produzido pelas outras empresas, ela comprou, foram forçadas a serem vendidas, Ferteco, tantas outras. Então, alguns acréscimos, em primeiro lugar, a urgência da implementação dos dois trens de Brumadinho, inclusive, o prioritário, o transporte público, com esses 290 mil passageiros disso. Nesse sentido, presidente João Leite e demais deputados e deputada, eu gostaria de fazer duas sugestões de engenheiros que têm estudado isso tecnicamente e que poderiam contribuir muito para a comissão para a ferrovias. Um é o engenheiro Birajara Bahia, do metrô, cuja dissertação de mestrado em transportes na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi exatamente sobre trens urbanos, metropolitanos e regionais. ele já começou a desenvolver um estudo acerca de transporte público de passageiros. Trem metropolitano Belo Horizonte Brumadinho, assim como o trem regional Ouro Preto Mariana e Mariana Caiaca Ponte Nova. Em segundo lugar, outra atualização, atinge ali não apenas o deputado Glaico, mas toda Concedê Lafayette, que é um dos municípios na nascente do Vale Pareopeba. Isso não é apenas uma questão geográfica, mas de Gessiaba, Congonhas, Concedê Lafayette, tudo ali tem gente que trabalha ou diretamente ou indiretamente para a Vale, além dos fornecedores dessa cadeia produtiva. Então, a região toda está impactada. Então, esse trem transporte público Belo Horizonte Brumadinho tem que ter, pelo menos, alguns horários, uma extensão a Conselheiro Lafayette passando por Congonhas, Gessiaba, Moeda, Belo Vale. Outra, exatamente a questão de Brumadinho. Bom, antes que eu me esqueça, finalizando, o outro engenheiro que começou a estudar o assunto, deputado João Leite, é o engenheiro Edson Amorim, da BH Trans, que já esteve cedido durante alguns anos ao metrô de Belo Horizonte. Então, a nossa sugestão é que a comissão, caso considere adequado, os convide para exporem os estudos técnicos que eles vêm desenvolvendo sobre o assunto. Muito obrigado. Muito bem. Já está conosco a vereadora Renata Parreiras, vereadora de Brumadinho, ela que esteve aqui com o doutor Glaicon Franco, recentemente, não é? Tentando sensibilizar a Vale. Depois, a doutora Luísa vai falar se eles já estão sensibilizados, vamos... Importante o que está sendo dito, nós temos conversado muito sobre isso, Luísa, nós até fiz um mapinha aqui para falar com você, a 356, hoje, já tem um pare-siga na região de Codornas. Quando chove, aí não é pare-siga mais, é pare, ninguém passa mais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma linha de trem que a Vale abandonou, que já está sendo multada em 680 milhões, ela abandonou essa linha. Essa linha vai a Miguel Burnier, Ouro Preto, então, nós estamos correndo o risco do patrimônio da humanidade ficar isolado, e a primeira capital de Minas Gerais, Mariana, também fica isolada, e a segunda, que é Ouro Preto, também fica isolada. E a Vale abandonou esse trecho, está lá a linha, então, uma recuperação, ligaria Belo Horizonte à Mariana, e se a 356, se essa represa lá de Itabirito, se ela romper, ela acaba com a BR-356, a rodovia federal, a rodovia dos Inconfidentes. Aí nós temos essa ligação. Se chega Miguel Burnier, a gente chega, hein, doutor Glaico? Chega em Conselheiro Lafayette, não é mesmo? Muito bem. Doutor Glaico, o Franco falará? Não, está bem? quando o Henrique já usou a palavra, eu passo, então, a palavra... Ah! Faltou, não é? E ele não apitou? Está bom. Isso também. Você não apitou, Sérgio? Sérgio Mota de Melo, diretor da UCIP Apito. Obrigado, deputado João Leite, presidente da comissão. Em nome da vossa senhoria, eu cumprimento todos os participantes da mesa. Completando um pouquinho o que o nosso colega aqui, o Antônio, falou, eu, como ferroviário, nasci na beira da linha e fui criado ali dentro, formei engenharia, trabalho há mais de 45 anos com ferrovia. Eu conheço bem o trecho Brumadinho, Ibirité, Moeda, Ibirité, Juiz de Fora, enfim. Na realidade, o que eu vejo é o nosso governo, o nosso país, não tem uma certa força com relação à Vale. A Vale é muito mais do que o presidente da República, muito mais do que o governador, muito mais do que qualquer autoridade brasileira, porque o caso de Mariana, o caso agora de Brumadinho, essa coisa tem que ter uma atitude mais severa, uma atitude mais positiva. porque eu, hoje, estou vivendo não tanto, graças a Deus, mas eu tenho dois filhos que moram em Macacos e trabalham em Belo Horizonte. Sai cinco e meia da manhã para vir para Belo Horizonte para dar aula às sete horas, o outro para começar a trabalhar. E o que acontece? Está no Pareciga, sexta-feira agora eu estava lá, deu sirene, meia-noite e meia, corre, corre, não, é só uma... Enfim, que vida! Eles saíram daqui de Belo Horizonte, venderam os apartamentos, foram para lá para ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, e, no entanto, a coisa é triste. É deitar na cama e falar assim, será que eu vou acordar com um barulhão, ou com um apito, ou com uma sirene? É uma coisa horrorosa. Mas, agora, falando em ferrovia, eu queria dizer o seguinte, eu tenho esse projeto para Inhotim, que é um projeto de um trem turístico que já tem desde 2006. E esse projeto eu venho aperfeiçoando, 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 hoje eu tenho um projeto completo, totalmente completo. É um projeto que são dois trens diários de dez vagões, dez carros de passageiros para o Inhotim e saem de manhã da estação central de Belo Horizonte e o outro, uma possível viabilidade é sair lá do Belvedere, que é uma linha que se ligam em Iberité. E, no Belvedere, nós temos um projeto de fazer uma bela de uma estação, uma estação de altíssimo nível turístico, porque Belo Horizonte tem um ponto importantíssimo que é o Belvedere. O Belvedere é o ponto mais importante que nós temos, mais turístico que nós temos em Belo Horizonte. Então, a estação no Belvedere teria que ser uma estação de altíssimo padrão, é claro, é um trem de turismo. Por que eu digo isso? Inhotim tem 35 mil visitantes por mês e uma média de 46% a 50% de turista estrangeiro. Então, é um trem que vai levar 1.400 pessoas todo dia e falta trem para levar turista para Inhotim. Mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu o problema de Brumadinho, eu fiz um avaliado que nós temos que ir pelo menos até Belo Vale. E não seria um, seria um trem saindo de Belo Horizonte, na estação central ali, do Museu de Arte e Ofício, para Belo Vale e um, ao mesmo tempo, saindo de Belo Vale para Belo Horizonte. Porque não só tem passageiros daqui para lá, temos passageiros de lá para cá. Então, para o meu projeto é o seguinte, seríamos esses dois trens saindo cedo para chegar a tempo de entregar o pessoal em um expediente de trabalho deles. Um outro, ao meio-dia, ou seja, esse mesmo trem que veio voltaria, o de lá fazia mesmo o retorno na hora do almoço e, no fim da tarde, eles fariam a inversão das viagens, voltando com seus moradores, cada um para seu lugar. Então, agora, qual é a implicação disso? Autorização da MRS para você rodar na linha dele. Então, como eu disse no princípio, eu trabalhei nesse trecho seis anos e meio de Ibirité a Belo Vale e Moeda. E, na época, nós tínhamos lá a MBR, que tinham 18 trens por dia, nove carregados no sentido do Rio e nove ou dez subindo vazio para ser carregado aqui em cima da MBR. E, no meio desses trens, rodavam trens de passageiros. Rodavam um subúrbiozinho que saíram de barreiro ali do fecho do funil, fecho do funil, de ferrugem, ferrugem, e ia até Belo Vale, ia até Belo Vale, fazia a mesma viagem invertida, fazia de volta. Então, existe a possibilidade. Agora, a conversa que a MRS nos apresenta é que eles não têm expertise disso, que eles são uma empresa de transporte de carga, ou seja, o problema deles é que eles não têm competência para gerir o que eles têm na mão, porque a discussão com o diretor institucional deles aqui, aliás, perdão, nem foi aqui, foi em Brasília, ele falou que o centro de controle dele não está acostumado e tal, falou que é o melhor centro de controle operacional de tráfego do mundo, tem o sistema que é o melhor do mundo, mas não prova isso, nem mostra isso. Então, existe possibilidade, sim, de passar trens e passageiros, e outra coisa mais importante é que o minério pode ser transportado de madrugada, a partir das nove da noite, dez da noite, qual é o problema? Nenhum, a MBR fazia isso, ela transportava de madrugada para cima e para baixo, para o Rio e para cá, e de volta ao Belo Horizonte, então, é só uma questão de ter interesse em atender. Agora, aquilo que eu falei no início, a Vale parece que é dona do Brasil e a gente fica aqui nessa situação discutindo, então eu conto com o doutor Valmir que nos ajude a arranjar uma força bruta para dar um aperto nesse povo aí. Está bom? Obrigado. Muito bem. Vereadora Renata Parreiros, essa voz de Brumadinho, não é? Fale conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando e falando em nome do meu povo de Brumadinho que hoje se encontra totalmente perdido. Glaico esteve lá conosco ontem, a Marília já esteve lá outras vezes, não sei se você já teve a oportunidade de estar lá, João Leite. A nossa cidade vive um luto pleno desde o dia 25. Ontem foi um dia muito emocionante para todos que foram lá, porque as pessoas se encontram em lágrimas e perdidas quanto ao futuro. o futuro é incerto, reconstruir a cidade é necessário. E o que a gente pede quando a gente fala de ferrovia? Eu vou repetir a minha ideia daquele dia. Quando a gente fala de transporte ferroviário, a gente tem que entender que Brumadinho nasceu às margens do trilho, Brumadinho existe hoje porque ele se solidificou às margens daquele trilho e o que a gente sofre há anos é uma exploração minerária e ontem ficou bem claro na fala de todos lá, né, Glaicon, que Brumadinho não recebe de volta o lucro que o minério dá. E, com tudo que aconteceu, nada mais justo é que a gente se prepare para um futuro com uma mineração ainda mais responsável, porque é inadmissível o que aconteceu em Brumadinho que não se repita, mas que, devido ao fato que nós comecemos a pensar um município sem tanta exploração mineral. Então, nós temos que preparar o nosso turismo e nós temos o grande potencial que é Inhotim. A gente respeita muito quando se defende a questão do trem até o Inhotim. Então, eu venho fazer algumas reivindicações que eu gostaria que fossem muito repensadas por essa comissão nos seguintes termos. Primeiramente, não se fazer pensando só no Inhotim. Inhotim está inserido dentro do contexto do Brumadinho. Então, nós teríamos que repensar a parada desse trem no centro da nossa cidade, dando a opção das pessoas conhecerem o centro da nossa cidade. Lá já tem até a estação que é muito bonita, foi reformada recentemente. Então, esse é um pedido que eu faço quando a gente pensar Brumadinho-Inhotim estação Centro de Brumadinho-Inhotim, porque isso fomentaria com certeza o nosso turismo local. Eu gostaria de ressaltar também que, na última vez, João Leite, o que a gente colocou? Nós temos um potencial turístico enorme a ser explorado através dos trilhos dentro de Brumadinho, que nós temos as regiões quilombolas, que eu acho que a Marília já participou de muitas reuniões. Então, há uma imensidão de produtos que podem ser comercializados com esses 1.400 turistas-digas. E aí, a gente tem que pensar num futuro muito além somente da mineração que se sente dona das localidades. Então, nós temos que nos fortalecer nessa luta e eu gosto muito da imposição e da fluência que o João Leite impõe, porque você sozinho não tem voz, mas, se a gente somar a voz, eu acho que a gente tem que fazer a Vale entender que existe uma voz, que existe um povo que clama além do que ela pensa. Eu me senti muito inútil aquele dia porque parece que a minha voz não ecoa com o som devido. a gente que vive aquela realidade lá, a gente entende o que aquele povo precisa. Então, eu gostaria de pedir à comissão que avaliasse o meu pedido aqui em nome do povo de Brumadinho, que nós precisamos de fomentar e cuidar de Brumadinho para daqui algum tempo. Nós temos uma esperança que a Vale há de entender o nosso pedido. Quando ele falou de moeda aqui, eu fiquei muito satisfeita. Por quê? Porque essas regiões que hoje atingidas e isoladas há 68 dias, graças a Deus, hoje a ponte foi liberada, uma notícia boa. Depois de 69 dias, 17 mil pessoas isoladas, hoje nós tivemos a notícia que a ponte já foi liberada e a gente vai tentar de novo voltar. Então, eu queria deixar essa colocação para vocês. precisamos, Marília, de um trem através dos trilhos, fazer com que a população que venha visitar o Inhotim possibilite ela conhecer a cultura de Brumadinho. Nós temos fazendas, nós temos o forte, nós temos a cultura quilombola. Ines, eu poderia enumerar aqui uma vastidão. Poder revitalizar o comércio da região, a economia. Isso. Para futuramente a economia de Brumadinho não ficar refém só das questões minerárias. Desculpa se eu estendi, mas é porque eu tinha que fazer essas colocações aqui. Eu gostaria muito de um parecer de vocês. O que vocês acham disso? Se Brumadinho pode contar com vocês para ampliarmos esse projeto que eu acho tão valioso e que a gente vem defendendo há anos. Desde 2008, não sei se o pessoal de Sarzedo está aqui, não estou vendo ninguém, porque nós temos a... Vocês convidaram eles para vir, o Trembão de Minas? Porque foram inúmeras as reuniões que a gente... Todos estão convidados, nós temos uma lista, não sei se... Tem até que ver se você está nessa lista e o Trembão sempre participa, sempre participa. Pois é, eu não estou vendo o pessoal de Sarzedo, mas eles são muito frequentes nessa questão, nessa luta, e eu faço parte da associação também. Fui secretária de Cultura, enquanto eu estive lá durante os quatro meses, foram intensos os trabalhos referentes a esse projeto. Obrigada. Pela ordem, presidente. Deputada Marília Campos, tem a palavra pela ordem. Apenas para sugerir que a gente transforme em requerimento e aprove nessa comissão. Nós estamos sintonizadas, vereadora, também tem essa visão do transporte como integração, transporte de passageiros e não apenas de visita ao Iotim, senão nós vamos ter apenas dois horários, aquele horário assim, 10 horas da manhã e 4 horas, sei lá. E nós queremos transporte o dia inteiro para integrar, para permitir essa integração na região metropolitana, como se fosse coletivo, transporte rodoviário. Então, eu acho que a gente podia aprovar como requerimento, deputado, para incluir isso nesse planejamento do comitê gestor. E aproveitando, deputado, eu tenho um outro compromisso, não vou poder, talvez só ouvir a Luísa que acho que vai dar algumas respostas, mas depois eu peço licença para sair. Muito obrigada. E votar o seu requerimento também, está em votação o requerimento da deputada, peço ao doutor Gustavo para que o coloque no papel, mas já está em votação. Os deputados se forem de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento da deputada Marília Campos. Então, enfim, agora, estou lembrando, enquanto a vereadora falava, que o nosso professor Luiz Antônio Ataíde diz sempre que a riqueza de Minas no futuro é o alimento. os nossos grãos, a soja, o milho, o café, as frutas do norte de Minas Gerais e as folhosas da região metropolitana, as folhosas de Brumadinho, de Bom Jardim, de Marucã. Não esquece do pão de queijo e do queijo também. Pão de queijo, artesanato de Brumadinho. Esse é o nosso futuro. O minério um dia vai acabar. Agora, o alimento, não. O povo sabe plantar um alface gostoso lá em Bom Jardim, Sarzeda ali, todo mundo sabe. Então, o nosso professor Luiz Antônio Ataíde fala sempre com a gente. Essa é a riqueza do nosso futuro. E eu passo a palavra, então, à doutora Luísa Barreto para que ela possa explicar se a MRS vai nos dar o direito de passagem, se a Vale também vai dar o direito de passagem, se as poderosas deixarão a gente passar e o trabalhador e a trabalhadora chegar ao seu destino e chegar em casa e não ter que passar pelo que a deputada Marília Campos falou aqui, quatro horas pela Avenida Amazonas. Quatro horas para ir e voltar para o trabalho. A doutora Luísa Barreto tem a palavra. Bom, obrigada a todos pelas perguntas e considerações. Começar pelas da deputada Marília. Deputada, a senhora começou falando sobre a relação indissociável que tem sobre Brumadinho e Mariana e, de fato, a gente entende que existe, mas a gente tem estruturado o comitê e a atuação do governo do Estado no sentido de se afastar do modelo que foi de Mariana que a gente considera que não foi efetivo. E, até nesse sentido, que a ação judicial é, de fato, muito importante, a construção da governança com as ações a cargo da Renova e com um modelo supercomplexo que tem comitês interfederativos, câmaras técnicas, que dá muito pouca agilidade na atuação dos entes estatais e também dos entes privados, ele foi em um acordo extrajudicial. Então, a gente tem trabalhado... A ação judicial é importante nesse momento para que a gente construa, inclusive, um modelo melhor e a gente não pretende repetir o modelo porque a gente entende que não foi um modelo adequado. e, de fato, a gente precisa pensar e tem pensado muito nessa questão das perdas econômicas. A mineração é uma grande perda, mas existem outras, o deputado João Leite citou aqui, por exemplo, a questão da agricultura, que é muito forte no município e que são danos muito severos que a lama e depois a poeira trazem atividade agropecuária. Então, o comitê e o governo do Estado, embora tenham também muita urgência nessa reparação, em ações efetivas, nesse momento o Estado tem atuado muito fortemente nas ações emergenciais, em especial aquelas da defesa civil, do corpo de bombeiros, e, do outro lado, em paralelo, trabalhando em diagnóstico, em apuração, porque a gente precisa conhecer a extensão de todos os danos. Então, são coisas como mensuração dos níveis de água, tanto para consumo humano, quanto para pesca em todo o Rio Paralpeba, avaliação do sangue da população ribeirinha, dos bombeiros, para saber os danos à saúde. Enfim, o Estado tem atuado em diversas áreas, mas ainda muito em fazer um diagnóstico para a construção das melhores medidas ou das medidas que a gente considere mais efetivas para a recuperação integral, socioeconômica e ambiental. Com relação ao escopo do transporte, a ideia é que seja, sim, um transporte de passageiros com uma vocação turística importante, mas que contemple o transporte de massa. Essa é a ideia do projeto, é o que tem sido pleiteado, mas é um projeto que está em formatação. É um pleito feito no âmbito da ação civil pública, que ainda não há uma decisão ou uma negociação, um acordo entre as partes com relação ao escopo. E, até por isso, é muito importante esse momento e todas as escutas para que a gente possa aprimorar esse projeto. O projeto aparece em linhas gerais, então, falando de onde a onde esse trem deve ir, mas como ele vai ser formatado, qual vai ser o processo de gestão dessa linha, de precificação de tarifas, de quantidade de horários disponíveis, isso ainda não é definido, não está definido no âmbito da ação e dos pedidos do Estado. E a gente precisa, de fato, ampliar esses estudos, inclusive com a cooperação de vocês, para que a gente tenha um melhor formato. Com relação à consideração, então, do deputado Gleickon Franco, existe, sim, a previsão da estação no centro de Brumadinho, e, realmente, essa questão dos preços da passagem ainda não está definida como eu coloquei. A administração da linha, a princípio, hoje é da MRS Logística, que é operada junto à Vale, e existe possibilidade de se pensar outros formatos, mas, realmente, ainda muito incipiente o projeto no âmbito do pedido. As secretarias, que foi a pergunta do deputado Coronel Henrique, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, hoje, o secretário Marcelo Mati responde por ambas as secretarias, tem atuado muito fortemente sobre essa questão e tem tido contato permanente com a Secretaria de Infraestrutura, porque, embora a ação ainda não tenha tido uma resolução final, a gente tem trabalhado com o aprimoramento desse projeto, existe um projeto preliminar, mas a Secretaria de Infraestrutura, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, tem avaliado o que é possível fazer, qual o fluxo de passageiros que se entende possível e quais linhas seriam necessárias, quadro de horários, trajetos, enfim, qualidade e capacidade hoje das linhas. Então, esse é um trabalho que tem sido feito em conjunto. com relação aos acréscimos a serem feitos no projeto, em consideração do doutor Antônio Augusto, acho que são importantíssimos, acho que ainda são possíveis, uma vez que, embora conste no pedido só essa linha que a gente chamou de linha 2 do projeto de três linhas, de três metropolitanos, ainda há espaço nessa negociação para uma ampliação. Então, a gente precisa aprofundar o estudo nesses outros trajetos, mas, até onde me consta, são trajetos que já contam com a movimentação de trens, só não são de passageiros, o que, a meu ver, torna mais simples essa negociação, o que não quer dizer que a gente vai ter êxito, a gente vai tentar. Da mesma forma, o deputado João Leite coloca a questão do Parissigra BR-356 e da mina de Itabirito e Ouro Preto. A gente teve, inclusive hoje, reunido com a Vale, porque existem 13 ações com relação às outras barragens, que não há barragem de Brumadinho, não só, elas não são, na verdade, a AGE, não foi quem patrocinou essas ações, são ações patrocinadas pelo Ministério Público, e a gente entende que precisa realmente de uma solução para todos esses casos em que a atividade minerária não tem sido executada com ampla segurança para a população. Então, hoje estivemos reunidos, um dos itens discutidos foi isso, foi esse de como garantir maior segurança. E, nos casos em que não se tiver a garantia de segurança, a gente vai ter que partir para ações que mitiguem os eventuais impactos como esse do fechamento da rodovia. Da mesma forma, a fala do doutor Sérgio Mota com relação à estação turística de Belvedere, então, de fato, o plano são trens que atendam ao propósito turístico, mas também ao propósito de passageiros, e essa possibilidade de ir pelo menos até Belo Vale. Com relação à competência para gestão, ainda não existe essa definição. E o pedido da vereadora Renata, acho que é importantíssima a sua fala e a luta que vocês têm travado no âmbito de Brumadinho, porque acredito que só a população de Brumadinho sabe o que vocês estão passando. E, sim, a gente tem pensado muito em como restabelecer o município, a economia do município para além da mineração. O turismo é um caminho importante, a agricultura é um caminho importante, essa integração, melhor integração por meio do transporte ferroviário com a região metropolitana, com Belo Horizonte, de mais municípios da região metropolitana, também são importantes. Então, a gente tem feito, no âmbito do governo do Estado, vários estudos com relação às possibilidades de desenvolvimento socioeconômico do município, que também vai ser ouvido, todos os atores municipais serão ouvidos pelo comitê para a construção de um diagnóstico e de ações de recuperação socioeconômica que sejam, de fato, efetivas e possam mudar o panorama do município. Obrigada. Só? Dr. Valmir. Dr. Valmir Peixoto, procurador da Advocacia-Geral dos Estados Minas Gerais. Deputado João Leite, eu acho que a gente tem muita coisa em concreto, sim, ainda, que não tenhamos tudo. Eu acho que o fato de existir o pedido numa ação judicial, estou falando especificamente no caso da estação, da linha de trem BH Brumadinho. a gente tem isso como uma coisa concreta e que vai ter uma decisão. Em último caso, que a gente não espera que chegue lá, a gente vai ter uma decisão judicial. Então, eu acho que a gente já tem muita coisa em concreto. A gente pecaria se a gente não tivesse colocado na ação o pedido. Aí a gente teria que negociar no momento que talvez não pudesse nem mais fazê-lo a inclusão desse pedido. E aí ficaria muito mais difícil. Então, a gente tem um espaço de negociação pelo menos aberto. Ainda que não venha através da negociação, e eu acho que a pressão da sociedade civil é importantíssima para que essa negociação aconteça da melhor forma para Brumadinho e para Minas Gerais, eu acho que a gente tem um espaço para negociar isso, um espaço institucional e que conta com um apoio muito forte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a gente não pode esquecer, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, que estão em todas as audiências públicas dessa ação da Vale. Então, assim, essa ação está sendo muito bem monitorada por todos esses órgãos, por todas essas instituições. Acho que a gente tem uma outra coisa na questão ferroviária muito relevante, que, para nós, que acompanhamos o trabalho da comissão, é realmente importante. A gente tem alguém agora no governo para conversar, que a gente não tinha antes, e daí a preocupação da Advocacia Geral do Estado para que isso não passasse batido na transição de governo, fizemos aqueles relatórios que encaminhamos aqui à Assembleia para que o novo governo também tomasse as rédeas disso. Porque, aí eu falo nem como procurador de Estado, mas como cidadão, a gente está num momento em que Minas precisa se reinventar. Não só a Brumadinho, mas eu acho que Minas precisa se reinventar no aspecto econômico, no aspecto social. Nós temos um potencial turístico, todo mundo fala do potencial turístico. Eu sou de uma região turística, eu sou de uma região de Ouro Preto. Você vai em Gramado, no Rio Grande do Sul, você vê como eles exploram a questão turística de uma forma assustadoramente melhor, mais qualificada do que nós aqui na região de Ouro Preto. Então, eu acho que a recuperação dessa veia turística de Minas Gerais passa por isso. Eu falo como cidadão, não falo como procurador de Estado. Eu acho que a gente está num momento em que essa questão ferroviária no Brasil, ela está tomando uma proporção que a gente não esperava ter tomado. E aí, novamente, o trabalho da comissão foi decisivo nesse aspecto. Nós tivemos a suspensão da reunião de aprovação do relatório da renovação da Estrada de Ferro Vitória Minas na NTT por pressão da Assembleia, dos deputados da bancada federal. Então, assim, são ganhos que Minas está tendo. Agora, a gente não pode perder o trem. A gente não pode perder o momento, porque eu acho que o momento da retomada ferroviária é esse. Então, são essas colocações que eu tenho para fazer, deputado João Leite. sempre colocando aqui a palavra do doutor Sérgio, que, infelizmente, não pôde estar presente, pediu que eu representasse, mas a advocacia está sempre à disposição da comissão e das ONGs, de todo mundo, para sempre na defesa dos interesses, dos melhores interesses do Estado de Minas Gerais. Essa questão ferroviária a gente tomou hoje como... Já temos um representante do governo com quem a gente pode conversar a respeito disso. Passou a ser uma questão de política de Estado e não política de governo. Isso, para nós, é muito importante. Muito obrigado. Muito bem. Pois não. Eu queria só fazer uma parte pequena. Na realidade, é o seguinte, nós conseguimos barrar a reforma do contrato da Vitória Minas, mas nós precisamos segurar o da MRS e o da FCA também, porque o contrato novo que eles estão assinando é um absurdo. É um absurdo. É só prejudicial ao Estado de Minas Gerais. E outro ponto que eu queria frisar também é o seguinte, esse trem para Brumadinho, nós podemos retomá-lo com um prazo máximo de quatro meses se houver verba e um acerto com a Vale do Rio Doce, porque nós temos alguns carros de passageiros que estão querendo levar para São Paulo, e eu tive uma certa desavençazinha com o nosso procurador, Dr. Luiz Eduardo, porque ele quer, de qualquer forma, atender a BPF, mas a BPF não tem necessidade de ter isso. Ela está em São Paulo, ela tem vários carros lá, tem linhas, ela tem locomotivas sobrando, mas não trocam favores com a gente. E, no entanto, querem levar o nosso patrimônio para São Paulo. Então, eu briguei com ele, falei que isso eu não admito. e todas as vezes que eu puder falar a respeito disso, eu quero sempre lembrar, todas as vezes que vocês entrarem com alguma ação, uma coisa qualquer, proteger o nosso patrimônio, porque eles já levaram tudo, já levaram tudo. Eu tenho uma lista de sessão feita pela inventariança da rede em 2003, 2002, eu acho, que a BPF levou para São Paulo 17 locomotivas Maria Fumaça e 42 carros de passageiros de madeira. Eu fiz um projeto para fazer um trem turístico Barão de Cocás Cortes da Lacerda, precisava de seis carros de passageiros e duas locomotivas, eles não cederam. Então, quer dizer, agora a gente vai ceder mais ainda, então não podemos. E outra coisa é a renovação do contrato da MRS e da FSA. Nós não podemos aceitar isso, de preferência, fazer uma concorrência para botar uma outra empresa que seja mais social, no âmbito de mexer com ferrovia, que abra caminho para a gente poder colocar trens de passageiros, porque nós tínhamos várias linhas abandonadas porque eram trens de passageiros. A Vale, quando cortou a linha em General Carneiro que ia para Sabará, Sabará, Itabirito, Itabirito, Burnier, Ouro Preto ou Lafayette, eu entrei com requerimento na promotoria PULV dizendo que a Vale cortou a ligação com Sabará, ou seja, vai abandonar tudo aquilo ali, não teve nenhum resultado. Então, ações e ações e ações para a Vale é escrever um bilhetinho pedindo, faz favor, me ajuda aqui, não adianta, não adianta. Então, nós temos que olhar muito isso, porque a Vale não é uma empresa que ela faz bonitinho na frente e, atrás, ela está sugando. Obrigado. Bem, a minha preocupação tem sido que, a qualquer momento, nós vamos ser impedidos de chegar em Cachoeira do Campo. Com essa barragem de rejeitos ali nas codornas, a gente deixa de chegar lá, ali é o que eu gosto de comprar um artesanato para minhas netas, ali em Cachoeira, nós vamos ficar impedidos. Essa é uma pressão para ele, que é de Cachoeira, entrar com uma ação obrigando a Vale a retomar a linha de Belo Horizonte, Itabirito, Ouro Preto, Mariana. Deputado João Leite. Foi no coração dele. Foi no coração. Mas a Luísa já adiantou, essa é uma questão que já está no radar da advocacia. Eu não posso adiantar muita coisa, mas já está no nosso radar. Porque, de fato, o André, da Tenuta, tem nos ajudado bastante em relação à documentação, a gente tem conversado sobre essas coisas, mas é uma medida que já está no nosso radar. As 13 ações citadas pela doutora Luísa... Aquela barragem de Vargem Grande, se ela está no nível 3, me parece, de periculosidade, se ela romper, ela efetivamente interdita 356. E a única passagem, a melhor passagem, é a linha de ferro, que era da FCA, do contrato de concessão da FCA, e foi devolvida naquela malfadada resolução 4131 da NTT. Então, a gente está estudando esse assunto, porque aí envolve também a questão com a união, porque hoje a união é que é responsável pela linha, não exclui efetivamente a Vale, que é potencialmente causadora do eventual dano à BR-356. Mas a gente está reunindo, a gente está estudando essa questão e, em breve, a gente pode... Foi alguns anos atrás a Vinha Del Mar e é um patrimônio da humanidade. Vinha Del Mar e a outra cidade do lado, e é pista dupla de rodovia até lá. Nós temos um patrimônio da humanidade, é uma pista simples, a 356, e que, a qualquer momento, nós não vamos ter, não ter ligação com o Cachoeira do Campo, que é o lugar que a gente gosta de ir, não é mesmo, gente? Então, a pergunta é a seguinte, as 13 ações citadas são ações da Advocacia Geral? Não, não, são ações do Ministério Público. É outra coisa também que a gente tem que ter um certo cuidado ao que a gente está analisando, porque essas ações não dizem respeito, por exemplo, à questão da retomada dessa linha ferroviária. São ações que buscam impor condições para a Vale fazer auditorias, em síntese, elas buscam preservar a intacta, a estrutura das barragens. não dizem respeito a nenhum tipo de acesso a essas outras regiões. Eu conheço, na verdade, oito dessas ações, não conheço treze, as outras cinco, mas eu acredito que seja no mesmo sentido de se preservar a estrutura, a integralidade das barragens para que não haja o acidente. Não envolvem questões como a passagem para Ouro Preto, Mariana, Cachoeira do Campo, onde o senhor vai, com certeza, comprar alguma lembrança para a netinha da senhora no Canadá. doutor Valmir, a competência da Advocacia-Geral do Estado nas questões levantadas pelo Sérgio da Pito. Nós temos várias estruturas, são vagões de passageiros, vagões de restaurantes, muitos estão no Horto e muitos também estão em Santos Dumont. Já que a advocacia entrou na questão do trem de passageiros de Belo Horizonte a Brumadinho e no trem de passageiros do Parque Estação Belvedere até o Inhotim, qual que é a competência da advocacia para ingressar como ação para a preservação desse patrimônio ferroviário para a utilização para essas linhas? Veja bem, deputado João Leite, tem várias questões que têm que ser analisadas aí. A questão da ação de Brumadinho, por que a gente pôde colocar no pedido? Porque é uma ação que envolvia danos em mais de um município do território mineiro. E essa ação foi proposta na capital, que é o foro competente, quando o dano é regional. Como afetavam dois municípios mineiros, o Estado tem competência para entrar. E como a ação é regional, a gente colocou, incluiu esse pedido, porque o causador do dano, a Vale do Rio Doce, ele tem, por obrigação, recompor aquele dano que foi feito, efetivado. No caso das locomotivas, essas são propriedades não da Vale, são propriedades da União, aquelas que estão abandonadas, que estão sendo depredadas, a gente sabe. A gente teria a competência do Estado para entrar com isso, é muito complicado por vários fatores. a gente vai para a Justiça Federal, a gente vai, na verdade, esses bens foram devolvidos, grosso modo, devolvidos com a quiescência daquele ente federal, do ente federado que tinha competência sobre eles, que tinha um domínio sobre eles. Então, a União recebeu, vamos pegar o caso, por exemplo, das linhas que a FCA devolveu. O DENIT, que toma conta dessas linhas hoje, como que ele recebeu esses bens? de uma forma legal, de uma forma contratualmente acertada entre ele, a concessionária, a FCA, e a União. Não há nada de ilegal nisso. Então, a competência do Estado para provocar essas restaurações desses equipamentos, eu diria que o senhor é quase nula. Quem teria que pedir, na verdade, seria a própria União, através da Advocacia-Geral da União. Agora, existem vários instrumentos que podem ser trabalhados em cima disso. A gente colocou no relatório da renovação da FCA e da MRS a criação de um núcleo aqui no Estado para desenvolver uma política de transporte ferroviário. Como se poderia fazer isso? Através de convênios com o DENIT, convênios com a própria União, para que essas locomotivas, esses trilhos fossem restaurados, fossem dados manutenção, mas isso tudo passaria por uma estrutura administrativa que envolveria a assinatura de convênios, de termos de parceria, em termos de compromisso e tudo mais. Diretamente, o Estado não tem competência para poder, só através mesmo de ações judiciais. Nós já estamos preparando aqui um requerimento. É um impasse, infelizmente, que a gente vê nessas situações da atuação da Advocacia Geral do Estado. É um entrave. Mas nós vamos... No momento delicado em que se está discutindo a questão de renegociação de DENIT, da União e tudo mais. Nós temos que atuar nisso rapidamente. Eu entendi, é mais política essa ação e nós já estamos solicitando uma audiência com o IFAM, uma audiência pública com o IFAM, doutora Célia, convidar a doutora Célia para estar aqui, para que ela promova isso. Nós temos, agora, uma situação diferente. Tem uma ação do Estado, tem um trem de passageiros e nós precisamos dos vagões de passageiros. É interessante que eles estão dizendo para nós que um vagão desse dura mais de 120 anos e... Hã? Muito mais, não é? Aço inox. Então, outro dia, estava falando em cortar esses vagões e vender como sucata. Vagões que podem... Imagine aquele que fazia o Veracruz, passava por Brumadinho, eles estão aí, aqueles vagões, e podem ser restaurados e utilizados. Pois é. É importante colocar que esses vagões, eles não são propriedade do Estado de Minas Gerais. Então, o domínio que a gente tem sobre eles é nenhum, absolutamente nenhum. Quem tem o domínio disso é o DENIT e a União. Então, quem teria, na verdade, que tomar providência em relação à depreciação, ao que está acontecendo, à má conservação, tanto dos trens, das locomotivas, dos trilhos, seria a própria União. É nesse caso o IPHAN. Abandonado. Nesse caso o IPHAN, não é, Sérgio? É, está abandonado no Ouro, está abandonado em Santos Dumont, são 60 e tantos vagões, e nós temos um projeto Sete Lagoas, Belo Horizonte, o trem que vai trazer o pessoal de Sete Lagoas todo dia, de manhã cedinho, e o trem volta no fim do dia. Quer dizer, não é um trem que vai ficar rodando para lá e para cá, porque eles reclamam que a gente não pode entrar na linha deles. Então, a gente faz pelo menos um trem que ajude a população, o pessoal que sai de Sete Lagoas para vir a Belo Horizonte, que gasta três horas para andar 70 quilômetros. Então, se você põe dois trens, que sejam dois trens de dez carros, são 74 passageiros, mas pode vir em pé Sete Lagoas, Belo Horizonte, tinha o trem de passageiros que vinha muita gente em pé. Então, esse atenderia, Sete Lagoas, que parava no Horto, cai no metrô, no Horto Floresta, e aí está no metrô, vai para o centro da cidade. O mesmo caso é Itaúna, Eldorado, cai no metrô também. E o nosso caso, que é Brumadinho, com o problema da ocorrência da barragem em Brumadinho, nós fizemos um trabalho que vamos precisar de pelo menos quatro composições, que são as composições que saem de Belo Horizonte e de Moeda, ou Belo Vale, e se cruzam no meio do caminho, trazendo o pessoal de lá para cá, e daqui para lá são quatro composições. Você botar dez carros em cada uma e tem passageiro para isso. Então, a gente precisa preservar isso aqui. a gente como entidade não tem essa força. Então, a gente tem que ter um órgão público, um órgão público federal, municipal, estadual, sei lá, porque junto a eles a coisa é feia, não é fácil não, você sabe que eles têm. Isso não exclui, deputado, só mais um esclarecimento. Não exclui a possibilidade de, nesse acordo que vai ser tratado na ação, que a própria Vale se responsabilize pela reforma dos vagões e das locomotivas que sejam necessárias. Agora, existem instrumentos à disposição das entidades e do próprio cidadão para que isso seja feito. A ação popular é um deles. E muito eficaz, de muita eficácia. Muito bem. Nós vamos colocar em votação requerimento, assinados pelo doutor Gustavo Mito e o doutor Glaicon Franco. E eu também assino para que a gente faça uma audiência com o IFAM, doutora Célio Corsino, para que a gente preserve os vagões de passageiros do antigo trem Veracruz e outros vagões que estão no Orto e estão também em Santos Dumont para a utilização do trem de passageiros de Brumadinho à Estação Central e do Parque Estação Belvedere até Iotim. Está em votação os deputados que estão de acordo. Todos assinaram. Está aprovado o requerimento. Professor Antônio. Rapidinho, só informar que existem outros carros ferroviários de passageiros abandonados. em patrocínio, em patrocínio existe aproximadamente uma dezena de carros ferroviários de passageiros que circulavam nos três entre Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e Estado de Goiás. Solicito aos deputados que coloquem isso também no requerimento. Em patrocínio há carros ferroviários abandonados. E em estado de... Alguns deles estão em estado de conservação melhor do que esses do Ordo e de Santos Dumont. Gleigon, fique à vontade. Na verdade, a gente fica muito feliz com a intervenção do doutor Antônio, porque esse é um pleito antigo lá da nossa região, de Conselho de Lafayette, do Alto para o Pebo em si, e no passado isso existia. Então, nós precisamos retomar, aproveitar essa oportunidade para que a gente possa estar trazendo esse tema à baila e, quem sabe, a gente conseguir realizar esse pleito que é antigo da nossa população lá. é isso aí. O nobre vereadora, eu gostaria de externar a minha vontade de conhecer a realidade da região. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que, da importância do turismo, não só para o Iontim, quanto para Brumadim, principalmente, tendo em vista os últimos acontecimentos, eu acho que a Vale é uma grande devedora do fomento do turismo imediato na região, não só em Brumadim, como em toda a região. Eu acho que o momento não poderia ser melhor para a retomada dos trens de passageiros, não só Brumadim e o Iontim Belo Horizonte. Eu vi o doutor Sérgio fazer a menção, eu acredito que, num segundo plano, esse de Brumadim, eu acho que está um pouco mais fácil da gente manusear, mas eu acho que essa linha de Sete Lagoas, passando por Belo Horizonte, indo a Itaúna, Divinópolis, até o Horto, isso, e tem a outra que vai de Belo Horizonte a Divinópolis, mas acaba que pode ser quase que uma interligação, passando por Belo Horizonte, eu acho que isso seria um presente para o nosso Estado. Todas as cidades do planeta que tem, por exemplo, você vê isso muito na Europa, Paris, os transportes de Versalhe, passando por Paris, o RR, e vai até a região norte a sul, de leste a oeste, eu acho que talvez fossem dois projetos importantíssimos para se começar, e talvez fossem um grande presente, uma marca dessa comissão, juntamente com os órgãos do judiciário, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público, junto com o governo do Estado, doutora Luísa Barreto, me desculpe a falha, eu não te cumprimentei na chegar a assumir minha cadeira aí, você tem demonstrado um conteúdo raro em diversos assuntos, e que é de uma utilidade para nós que não tem tamanho, a gente está sempre aprendendo um pouco mais com você, mas eu não tenho dúvida nenhuma, pode falar. Tem uma razão do que parece, na realidade, é dentro do estudo de Belo Horizonte, há sete lagoas por um lado e de Vinópolis por outro, que se encontra aquilo que foi mostrado pela doutora Luísa Barreto, aquilo ali é a parte metropolitana desse planejamento mais geral de transporte ferroviário no centro-oeste de Minas Gerais, passando pela região metropolitana de Vinópolis, Belo Horizonte, Sete Lagoas. Exatamente, eu acho que eu gostaria até de me informar um pouco mais, mas meu presidente, a quem eu referenciei em todos os aspectos, como um dos deputados mais atuantes que eu já conheci, eu estava dizendo às pessoas, João, que eu acredito muito no transporte de turismo, não só para Brumadinho e para Inhotim, e acho que o momento não poderia ser mais oportuno, porque a Vale é uma devedora momentânea, e nós não podemos deixar o tempo levar, o momento tem que ser agora, agora que isso aqui, nós temos uma pressão popular, foi agora que aconteceu o segundo desastre, é agora que tem as ações, e eu não sei se funciona dessa maneira, meu caro João, talvez convocar, antecipar algum representante da Vale, para ver se escutando as várias frentes envolvidas, quem sabe não se sensibilizam, e a gente ajusta um termo, ajusta algo de uma maneira que a comunidade mineira seja favorecida num curto espaço de tempo, que qual é o meu receio, o meu receio é de quase todo mineiro, que este momento passe e que efetivamente os habitantes de Brumadinho, os habitantes da região, as pessoas que sofreram, a dor vai, o tempo vai levando a dor e a Vale continue operando em diversas partes do país e aos poucos vai deixando Minas Gerais. E um outro aspecto que foi dito, talvez possam existir mais vagões, João, perdidos pelo país afora, principalmente nosso estado. Eu acho que nós temos que estar de olho porque 20, 30, 40 vagões podem fazer uma diferença enorme numa nova linha. O IPHAN é o responsável, porque são todos bens culturais, históricos, eles estão, todos eles, inscritos nessa modalidade, e a doutora Célia Corsino, ela é a responsável pela guarda, nós estivemos outro dia lá, eu acompanhei, e nós vamos, então, convidá-la, nós aprovamos o requerimento, ela vai estar aqui e nós vamos nos empenhar, então, para que sejam preservados, não sejam vendidos estes vagões para que eles sejam utilizados pela doutora Luísa, que já temos um vagão lá no avô dela, lá no Museu Abile Barreto, já tem um vagão lá na frente, agora ela vai arrumar um vagão que vai andar até Brumadinho, isso é histórico, seu avô deixou para você essa herança aí do trem. A vereadora pedindo a palavra, eu não estou presidindo, quem está presidindo é o vice-presidente, o doutor Gustavo Mito, peça a palavra para ele, por favor. O senhor me concede um minutinho a mais da atenção? O João, o João sempre me concedendo algumas honras na nossa caminhada, perfeitamente, nobre vereadora. Então, eu só gostaria de aproveitar o momento que mulher é mais oportunista e, já que eu vi a sua sensibilização e aproveitando a presença do João Leite e do Glaico também, eu queria fazer um apelo. Essa morosidade, essa lentidão, ela está causando um incômodo muito grande na população de Brumadinho. Ontem houve uma comoção muito grande, né, Glaico, onde as pessoas derramaram muitas lágrimas porque nós ainda estamos com 88 pessoas debaixo daquela lâmpada. E pouco a gente tem visto, né, hoje nós estamos lá apenas com os cinco bombeiros. Então, que haja um clamor por parte dos deputados, que são os nossos representantes a nível estadual, para que haja um envolvimento maior, mais pessoas trabalhando naquele local, porque a tristeza das famílias é tamanha. O choro, o lamento naquele lugar incomoda a todos, porque, embora eu não tenha perdido ninguém naquele local, somos todos brumadinhenses. Então, a dor é muito grande e nós estamos sentindo esse abandono dia após dia. E as famílias se encontram cada dia mais desesperadas. Por que eu estou aproveitando esse momento aqui, saindo um pouco da questão do tratamento das ferrovias? Nós temos que clamar junto. O povo de Brumadinho, ele não pode se sentir do jeito que ele está se sentindo. Ontem, as famílias lá colocaram várias vezes as questões dos inúmeros problemas e um monte de fantasia, um monte de propaganda enganosa que a gente vê em relação à tragédia, que nós não chamamos de tragédia, mas sim um crime. Porque foi um crime com aquelas famílias de Brumadinho. E as pessoas precisam, elas estão angustiadas, porque hoje, com a diminuição do corpo de bombeiro, a gente sabe que isso vai prolongar achar novos corpos. Então, que houvesse uma interferência dos deputados dentro do Estado para que, se alargue o número, haja um corpo mais efetivo de bombeiros naquela região, as mães estão desesperadas, são pessoas que estão adoecendo, por não terem encontrado os filhos. O Gleick pode dar esse depoimento, porque ele viu lá várias mães falando a respeito de não ter encontrado ainda seus filhos, seus esposos, e isso soma hoje 88 pessoas, é um número muito traumático. Então, eu gostaria do empenho de vocês em relação a isso, desculpa ser oportunista e falar de uma outra coisa nessa audiência. Agradeço mais uma vez suas falas e contribuições, acho que é um pedido importante, a gente não consegue imaginar a dor das mães e pais e filhos e esposas e esposas que ainda aguardam o reconhecimento, encontrarem os seus filhos e seus parentes. O Corpo de Bombeiros tem, desde o dia do desastre, encontrado corpos ou segmentos de corpos todos os dias ainda no local. Ainda existe um trabalho de identificação por parte da Polícia Civil que não é simples, mas o governo do Estado de fato tem colocado todos os seus esforços nesse momento, mas vamos levar para dentro do governo as considerações para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, para que os esforços sejam contínuos para acalmar um pouco o coração dessas famílias. Eu gostaria de anunciar também a presença da doutora Simone Bottrell, presidente da Arca, Ama Serra, passando a palavra ao doutor Valmir e se alguém, antes de finalizarmos os trabalhos, se alguém quiser dar alguma palavrinha também, sinta a vontade. Para finalizar, eu gostaria de dizer a gente compreende a situação ilustre vereadora. Eu posso dizer para a senhora com toda certeza que a advocacia, dentro das atribuições que lhe cabem, que lhe competem nesse caso da Barragem de Brumadinho, a gente tem feito todos os esforços possíveis e impossíveis. O doutor Sérgio, advogado-geral, pessoalmente, é difícil a gente conseguir falar com ele. O deputado João Leite sabe muito bem disso, porque nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir marcar uma reunião com o doutor Sérgio, porque ele, pessoalmente, ele e o doutor Cássio, advogado-geral, juntos, estão conduzindo e participando de todas as audiências, no caso, de Brumadinho. A agenda do doutor Sérgio fica praticamente o dia todo resolvendo questões relacionadas a Brumadinho. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para a senhora e para o povo de Brumadinho, em nome da Advogacia-Geral do Estado, é do total empenho daquela instituição, da nossa instituição, para melhor resolver a questão das famílias e dar um conforto que merecem, e a gente sabe que é realmente muito devido, o que aconteceu realmente não poderia ter acontecido, e a gente vai batalhar até o final para que sejam feitos todos os ressarcimentos necessários, tudo seja a bom termo. Lógico que as vidas a gente sabe que não vão ser recuperadas, mas, dentro do que for possível, a gente vai estar caminhando junto. Simone Boutreldi, conceda, nós nos concedemos a palavra. Bom, boa tarde a todas, cheguei um pouquinho atrasada, no finalzinho, mas a correria de vida não permitiu que eu viesse antes, mas peguei um pouquinho da sua fala. É doloroso, a gente que vive na região, eu sou de Brumadinho também, moro na região, tem uma ONG ambiental lá que atua já há 12 anos em Brumadinho, que é a Arca Macerra, receberam aí as informações que a gente colheu logo depois do acidente lá. E a gente está querendo trazer um pouco de vida para aquela cidade. Está muito sofrido. Então, vamos para a frente. A gente, como associação, a gente tem ajudado desde o início nas comunidades e ajudado a construir uma Brumadinho diferente daqui para a frente, que eu acho que é o futuro, trazendo, quem sabe, até coisa muito melhor. A gente teve uma audiência pública recentemente, no dia 13, lá em Brumadinho, para falar sobre o futuro de Brumadinho, e foi muito rico. Foi muita gente bacana, dando ideia, propondo, gente técnica, gente muito competente, e a gente resumiu tudo isso em uma grande união, todo mundo fazendo a sua parte. Estamos começando a trabalhar em grandes grupos para tentar resolver a solução junto à própria mineração, junto com o Ministério Público. E as notícias daqui para a frente têm que ser boas. A gente vai lutar para isso, estamos aí para isso, junto com o Sebrae, junto com o Eclei, que está vindo para Brumadinho com força agora também, estão querendo trazer as ferrovias, não é, João Leite? Nós precisamos disso para lá, não sei como é que nós vamos fazer para desenrolar esse problema e que tem que chegar esses trens lá, tem que chegar o turista. E, acima de tudo, vamos pensar positivo, daqui para frente não vai acontecer mais nada parecido com isso. Difícil até de falar que acabou de acontecer lá no norte do Brasil, mas vamos trabalhar com força, todo mundo junto, é isso que a gente gostaria, todos os deputados, todo mundo presente aqui, vamos fazer junto um futuro melhor. Sr. Presidente, como colocou muito bem a Renata, nós estivemos lá e o João brinca muito com essa questão da minha formação profissional, e é verdade, o médico tem que ter muita racionalidade, principalmente quando se encontra em ambientes inóspitos e questões difíceis, porque tem que ter uma decisão firme e segura naquela situação, mas lá foi uma situação bem difícil, viu, João? Lá foi uma situação que colocou à prova esses anos que eu tenho quase 30 anos de medicina, e o ambiente é de tristeza profunda, é uma situação assim que comove a todos, inclusive os deputados da comissão não conseguiram conter as lágrimas, e é uma situação que infelizmente nós estamos passando e espero e rogo a Deus que a gente não possa mais passar, não só o povo mineiro, mas todo o nosso país. Colaborando e fazendo coro à fala da nossa vereadora, eu acho que, acho que não tenho convicção que essa comissão e nós vamos fazer essa sugestão, vamos levar à frente essa sua demanda, e aí, presidente, nós poderíamos conclamar também nessa empreitada o nosso presidente da Assembleia, o nosso deputado Agostinho Patuzzi, para que a gente possa fazer essa solicitação junto ao curvo de bombeiros, o jogo aos óculos, para você ter uma base, João, o IML, inclusive, foi até um dos nossos, um dos requerimentos de nossa lavra na audiência, você vê o clamor das pessoas, o IML está tendo dificuldade até de equipamentos na identificação dos corpos, então, isso é uma situação literalmente lastimável, então, foi um dos requerimentos da nossa comissão lá na CPI, da comissão da CPI, que pudéssemos, fizemos essa solicitação, esse pedido junto ao IML, que ele nos mande quais são os equipamentos, o que a CPI pode estar ajudando para que a gente possa, o mais rápido possível, identificar as pessoas, e nós temos que intensificar essas buscas, porque nós temos que dar dignidade a essas famílias para que elas possam enterrar os seus entes queridos. É isso, senhor presidente. Doutor Gleico Franco. Presidente, só uma manifestação, a Comissão de Segurança acompanhou isso também. Agora, é impressionante o gasto que o Estado de Minas Gerais teve com esse crime da Vale. Quem pagou a conta foi o contribuinte mineiro, porque esses homens e mulheres dos bombeiros que estiveram lá durante todo esse tempo é o contribuinte, é o governo do Estado que bancou. e nós tivemos aqui o diretor do Instituto Médico Legal na Comissão de Segurança Pública e também do Instituto de Criminalística. Eles gastaram todo o material que eles tinham. A chegada do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carras Arantes, nós tivemos esse relatório. O que tinha de produto, o EML gastou. na praça não consegue comprar mais e a Vale inerte. Não deu um centavo, não comprou nada. O Estado de Minas Gerais bancando tudo. É algo assim impressionante. Por isso que tem que ser duro. Chegou o tempo do encontro de contas da Vale com Minas Gerais. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Vai de abandono de linha, vai de barragem de rejeitos, vai a gasto de toda a estrutura do Estado por causa do crime da Vale em Brumadinho. Gastou-se tudo, não tem onde comprar mais nada. Porque, vocês imaginam, o diretor do Instituto Médico Legal estava dizendo a dificuldade dele. Chegou dedo, chegou mão, chegou perna, chegou pé e, quando juntou, era da mesma pessoa. Achava que eram segmentos de outros corpos. Não, era do mesmo corpo. e gastando material, produto, para identificar tudo isso e nem um centavo da Vale para bancar isso. O Estado de Minas Gerais bancando isso. Os bombeiros, dia e noite, lá em Brumadinho, por culpa das pessoas de Brumadinho? Não. Por culpa da empresa. A empresa é a culpada e tem que pagar isso. Não é mesmo? Obrigado, presidente. Não, nós estamos terminando. do nosso vice-presidente. Queria cumprimentar, então, o nosso presidente, João Eite, também o Gustavo Mitri, cumprimentar também o Guaico Franco, companheiros, nossos convidados também. e falar da satisfação de receber a Luísa Barreto aqui. A Luísa nós conhecemos, porque ela, em todos os momentos que você precisa, você liga o retorno imediato. é uma professora, uma mestre mesmo. Queria agradecê-la muito. Mas eu queria, João, te cumprimentar, você e esta comissão. Vocês estão fazendo um trabalho, no meu entendimento, e nós estamos apoiando, e, quando eu digo nós, muitos deputados acreditando, é um momento histórico. É um momento histórico. Quando você levantou a bandeira das ferrovias, eu confesso que não é que eu subestimei a força, não. Mas eu achava um negócio assim tão grande e, às vezes, disperso devido ao momento político de Minas, que está um pouco fragilizado, que eu não imaginava que teria o alcance e a repercussão que está tendo. E eu confesso que você, eu já te falei, você, apesar de ser governo, você tem feito gols de placa, estão parecendo o Rogério Senna. Então, e parabéns pelo conjunto, pela equipe que tem trabalhado junto. Eu acredito muito. Nós precisamos, sabe, Luísa, o governo precisa entender que precisa exercer o protagonismo, a força de Minas Gerais para buscar essas compensações. O momento é muito importante, bom que eu digo, apesar dessas tragédias, mas isso acaba sendo argumentos muito mais fortes ainda para buscar essas compensações. E aproveitando, Luísa Barreto, Luísa, obrigado por ter sempre nos ouvindo e materializando essas opções nossas aqui da Assembleia em projetos, e entre eles a nossa defesa para que a agricultura receba a florestas plantadas, como o eucalipto, e também a piscicultura, que é fundamental também, não justifica estar fora do setor, inclusive com o aval da nossa secretária, isso é muito importante, e também voltar, sabemos que o governo está no momento de cortar muito o gasto, cortar despesas, cortar secretarias, mas o agronegócio é fundamental para a promoção da arrancada para o desenvolvimento de Minas Gerais, é fundamental. E uma secretária do nível de Ana Maria não pode ficar sentada atrás das mesas, ela não tem que ficar na cidade administrativa a maior parte do tempo, ela tem que ficar na parte menor, mas tem que ir para o Japão, é para os Estados Unidos, é para a China, é buscar os investidores, é abrir mercado, é ir para o campo, lá com os grandes negócios que estão acontecendo e com os pequenos negócios também, que juntos, muitas se tornam grandes, então é fundamental que nós consigamos a secretaria de junta, para ter um secretário que fique ali cuidando da política, não vou falar menor, mas fica na política do dia a dia e ela ficar na política maior. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso vice-presidente, a sua presença se nossa comissão enobrece nossos trabalhos, volte sempre. Alguém mais gostaria de dar alguma palavra antes de encerrarmos os trabalhos? Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 14h30, com a finalidade de debater a priorização de trechos ferroviários no Estado com a participação, mediante videoconferência, da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.